O IMAZON divulgou um estudo com o ranking dos 10 territórios indígenas mais destruídos por crimes ambientais. Para ranquear as terras indígenas mais ameaçadas pelo desmatamento do maior bioma brasileiro, o IMAZON, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, analisou áreas de até 10 quilômetros de distância das reservas e concluiu que a maioria delas está no Pará. Isso indica que o estado do Pará necessita urgentemente de uma intensificação das ações de fiscalização e combate ao desmatamento, priorizando principalmente esses territórios que estão sendo mais ameaçados e mais desmatados. O estado recordista em destruição dos ecossistemas teve seis territórios protegidos na mira do crime ambiental. Rondônia teve três. Mas foi o lar do povo Uruê-Wauau, localizado em Rondônia, o mais ameaçado pela destruição ao redor em todo o ano de 2021. São quase 2 milhões de hectares, percorrendo 12 municípios. Aqui vivem menos de 150 pessoas, espalhadas por seis aldeias. São sobreviventes do quase-extermínio que teve início a partir do primeiro contato nos anos 70. Assim que o novo governo ganhou a eleição, principalmente o Bolsonaro, teve muita pressão, aumentou muito nos territórios. A pessoa se... quis se apossar de todo jeito. Ali na frente tem uma placa dizendo, né? Terra protegida, o governo federal. Mas o cara foi lá, invadiu, atiraram na placa lá, deixaram cápsula de bala. E a violência não começou agora. O cunhado de Avapu, Ari Uruê-Wauau, foi assassinado há dois anos. E até agora ninguém foi responsabilizado. Ele foi o único, assim, um dos irmãos que mais me ajudou, mais me apoiou em tudo. Não está sendo fácil seguir essa vida sem ele. Depois desses dois anos que se passaram, que a justiça seja feita, né? Que os culpados paguem. Apesar da violência crescente e da impunidade, de acordo com o Imazon, os territórios tradicionais ainda funcionam como uma espécie de escudo dentro da floresta. Prova disso é que com a destruição recorde, equivalente à metade do estado de Sergipe em toda a Amazônia no ano passado, apenas 2,5% da devastação ocorreu dentro das aldeias. Além de monitorar o desmatamento dentro das terras indígenas, é importante também entender a dinâmica do desmatamento ao redor desses territórios. Porque conhecendo as áreas mais ameaçadas em relação ao desmatamento, é possível que os órgãos de fiscalização atuem de forma preventiva e que impeçam invasões e o uso ilegal desses territórios. Obrigado.